No link da planilha, a minha está lá. CSM está lá. Como é que eu faço para desenhar? Aqui não desenha a minha paixão. Acho que não deve ser o mesmo. Acho que não. Breno, faça o seguinte, entre nesse link. Aqui, ó. Colocou no chat. A professora não estava conseguindo salvar a minha. Tem algum problema em colocar amanhã? Tem não, João. Não se preocupe, não. Já devemos criar a aba com a empresa. Isso, Vivi. Já deve criar a aba. Perfeitamente. Já coloque a aba, porque a gente já vai começar a trabalhar. Então, o que é que vai acontecer? O que vocês estão vendo aí, são as empresas que já existiam, está certo, antes. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar as nossas empresas ao que já existe. E a gente vai fazer uma análise comparativa, tá? Ou seja, a gente vai verificar como é que está a nossa empresa em relação às outras empresas do mesmo setor. Então, para a siderurgia, nós temos duas empresas. Essas três com a de Breno, que é a CSN. Energia elétrica acrescentou a Light, que é uma excelente empresa. Varejo. Por enquanto, só tem essas, mas eu acho que está faltando a C&A. E Saúde acrescentou a Odontoprev, que é o que estava faltando, que não tinha antes. Então, nós temos, a priori, quatro empresas entrantes, tá? E a gente vai começar a trabalhar a liquidez. Então, o que é que vem a ser a liquidez, pessoal? A liquidez é um índice, é um indicador, está certo? Que tem por objetivo mostrar a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas, de pagar o seu passivo. Então, na verdade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai confrontar o que a empresa tem de valores a receber, que é o seu ativo, com o que ela tem de valores a pagar, que é o seu passivo. Então, a gente vai confrontar todo o conjunto de contas a receber e vai verificar o quanto esses valores a receber suportam os valores a pagar. E com isso, o que é que a gente vai verificar? A gente vai verificar a solidez financeira. A gente vai verificar o quanto aquela empresa, ela consegue, ou ela tem força, tá certo? Para suportar as dívidas. O Breno está pedindo aqui o link, tá? Então, o link é esse aqui, ó. Copiar. E eu vou colocar o link aqui. Então, veja, Breno. É Breno e todos, né? Na verdade, Breno e todos. Então, o que a gente vai trabalhar agora é exatamente isso. É verificar a capacidade que a empresa tem, tá certo? De honrar as suas livras. Lembrando, né? Lembrando que, pessoal, nem tudo que a empresa tem a receber, ela vai, de fato, receber, né? E o que ela tem a pagar, nem tudo ela vai pagar, de fato. Na verdade, a gente vai ter aí uma medida de capacidade, né? Capacidade de pagamento, tá? O primeiro indicador que a gente vai estudar é o indicador relacionado com a liquidez geral. Já vi que a CSN foi acrescentada, Breno. Joia. E o primeiro indicador é a liquidez geral. Então, Breno, o que que vem a ser a liquidez geral, né? A liquidez geral é um encontro de contas. Você vai confrontar o que ela tem no ativo de curto e longo prazo com o que ela tem a pagar no passivo de curto e longo prazo. No entanto, é importante, pessoal, que a gente tenha em mente que, dentro do ativo, o que é que vai ficar de fora? Vai ficar de fora o que a gente costuma chamar de ativo fixo. O ativo fixo é o antigo grupo do ativo permanente, que antigamente era formado pelo ativo imobilizado, pelo ativo intangível e pelos investimentos. Então, esses três grupos de contas, eles vão ficar fora da jogada, tá? Por quê? Porque esses três grupos de contas que a gente chama aí de ativo fixo, a gente não tem por objetivo transformar ele em recursos financeiros, tá? A gente não tem por objetivo transformá-lo em dinheiro, porque todos os demais ativos um dia vão se converter em fluxos de caixa, quer seja pela venda, não é? Ou quer seja pelo recebimento em si. Mas, exceto esses ativos fixos, investimento imobilizado e intangível, todo o resto dos ativos circulante e não circulante, a gente converte em recursos fluxos de caixa. e em relação ao passivo, o que é que é contante? O passivo se divide em circulante e não circulante. E o que é que não entra nessa conta? O PL. Por que que o PL não entra nessa conta? Porque eu não vou pagar, tá certo, aos sócios. Se eu restituir o dinheiro aos sócios, eu estou fechando a empresa. Então, nessa brincadeira da liquidez geral, não vão entrar na conta do lado do ativo, o que nós iremos chamar de ativo fixo, e do lado do passivo, o que nós chamaremos de patrimônio líquido, nenhum nem outro. Vão entrar no cálculo, tá certo? Até aqui, deu para vocês entenderem o que que vem a ser a liquidez geral. Ficou claro para todo mundo, liquidez geral, um encontro, né, de valores entre o que eu tenho a receber versus o que eu tenho a pagar. Valores potencialmente recebíveis, valores potencialmente pagos. De um lado, eu tiro o ativo fixo, antigo ativo permanente, ele não vai entrar na brincadeira, do outro lado, eu tiro o PL. O ativo fixo, eu não converto em dinheiro, logo, eu não posso usar ele no cálculo, o PL, eu não vou pagar, logo, eu não vou usar ele no cálculo. Então, dito isso, a gente vai fazer as continhas. E como é que a gente vai fazer as continhas? Então, bora lá. Usa mesmo os recursos de longo prazo. Sim, Vivi, mas não vai usar o PL, tá certo? O PL vai ficar de fora. Então, o ativo fixo é imobilizado, investimento pleno, intangível, tá? A gente vai vir para cá, que é o nosso balanço patrimonial, mais precisamente, a gente vai ver essa situação aqui. Então, essa situação aqui, é a situação do nosso balanço patrimonial, tá certo? E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai, justamente, fazer o nosso cálculo. Então, vamos prestar bem muita atenção em como é que a gente vai fazer esse cálculo e cada um dentro da sua empresa vai copiar, tá bom? Então, vamos junto. Veja, nós estamos aqui na liquidez. Então, eu vou pegar a Ferbasa como exemplo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um igual, vai abrir parênteses, vai vir para o balanço patrimonial da empresa nossa e vai fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar o ativo circulante, eu vou somar com o ativo não circulante, eu vou fechar o parênteses e eu vou dividir, aí vou abrir parênteses mais uma vez pelo meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante e fecho parênteses dando enter e aí eu vou chegar nesse número depois é só eu pegar o mouse e arrastar e assim a gente faz deu para vocês entenderem e aí fazer isso na sua própria empresa então Gerdau CSN Light e Odonto Prev podem começar a brincadeira tá E aí Obrigado. 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 Tá faltando CSN. Estou tentando importar a planilha, Brina Está certo Está faltando os dados da CSN Gerdau Light Pessoal da Light está por aí E também o pessoal Boa noite, professora Cheguei agora Quando a senhora irá postar a última aula? Posto hoje, Mari Não se preocupe, eu estou realmente atrasada Mas eu vou corrigir isso, está certo Nem se preocupe Enquanto os meninos estão trabalhando Eu queria conversar um pouquinho Sobre o pessoal da saúde Quem teve aqui a inserção Da odontopred O pessoal da saúde Antigamente tinham Eram três empresas Que era a PagMenos, a Drogazil E o Laboratório Fleury Aí Guigo acrescentou a odontopred Então Guigo, veja só A média do setor é 1.13 Então a sua empresa está ligeiramente acima Em todos os períodos O que é muito bom Porque significa que a sua empresa Nesse conjunto de indicadores Ela está acima da média do mercado E o que significa 1.13 O que significa 1.18, 1.20, 1.76 Significa que Para cada 1 real Está certo? De valores a receber De curto e longo prazo Para cada 1 real e 18 Para cada 1 real Na verdade é o seguinte Para cada 1 real de dívidas De curto e longo prazo Ela teria 1 real e 18 De valores a receber Para 2016 Para cada 1 real de dívidas Ela teria 1 real e 20 Melhorou em 2000 Deixa eu só colocar aqui Breno Deixa eu só facilitar aqui A nossa vida Repetindo aqui Essas informações Não é por nada não É só para ficar um pouco mais Mais claro Para ficar um pouco mais Mais claro para a gente Então o que que acontece Breno? O que que acontece? Né? Então a sua empresa Ela teve assim Como o melhor ano Né? Da história aí Que a gente está estudando Foi o ano de 2017 Né? Que foi um ano Em que ela chegou a 1.76 Que é um índice muito bom Inclusive se a gente for Tomar por base As outras empresas Dos outros setores Se você correr a vista Ali para cima Você vai ver que É 1.76 É bastante Saudável Né? É 2018 Caiu Para 1.40 Porém Mesmo tendo caído Ela ainda manteve-se Acima das demais Empresas do setor Ou seja Acima da PagMenos Acima da Drogazil E muito acima do Fleury 2019 Ela manteve-se Razoavelmente estável E no primeiro semestre De 2020 Ela teve uma alta aí Né? Para 1.51 Ou seja Resumindo Para cada 1 real De dívidas Entre o curto E o longo prazo Ela teria aí 1.51 E 51 De valores A receber E o que é que acontece Quando esse índice Ele dá Menos do que 1 Que é o caso Da Drogazil Então a Drogazil Durante o ano De 2019 E 2020 Ela manteve-se Abaixo de 1 Né? Então ela vai falir Ela vai Quebrar Ela é uma empresa ruim Não Não é nada disso A pena significa que Trazendo para hoje Todas as dívidas Que ela teria Para pagar Ela não teria Valores a receber Suficientes E aí a brincadeira É para cada 1 real De dívidas Em 2020 A Drogazil Teria 0.76 Centavos De ativos Né? Ou seja Ela tem dívidas Aí muito Muito largas Que seus ativos Não suportam Pagar hoje Ela não teria Como pagar Todas as dívidas Tomando-se por base A data de hoje O que também não é O fim do mundo Por que, Guilherme? Porque provavelmente Ela vai ter dívidas De muito longo prazo E se ela contrair Dívidas De longo prazo É porque realmente Ela não tem dinheiro Para pagar isso Agora Então está tudo bem Ou seja Como é longo prazo Ela não teria O dinheiro Porque se ela teria Esse dinheiro Se ela pede esse dinheiro Todo Ela não pegaria Empréstimos Entendeu? Então toda vez Que esse número For menor que 1 A mensagem Que ele vai passar É que a empresa Hoje Não teria como pagar Todas as dívidas A Drogazio Mesmo com esses índices Está chamando A atenção Dos investidores Pela expectativa De crescimento É a mesma coisa Se você for olhar A Magazine Luiza Que está na linha 33 Marcinho Então a Magazine Luiza É uma empresa Que chama Muito a atenção A gente vai olhar Os indicadores De mercado Ela tem ações Assim Um valor muito alto Porém Na parte da análise Fundamentalista Ou seja Fundamentalmente falando Entendeu? Meu filho Na parte mesmo Dos indicadores Contábeis Ela deixa Muito a desejar Ela realmente Não ficou assim Ela não é assim A cocada A cocada Da Bahia Entendeu? Ela realmente Ela Os indicadores Fundamentalistas Dela São bastante Assim Aspas Normais Inclusive Tem outras Empresas Do mesmo setor Bem melhores Do que ela Do ponto de vista Da análise Fundamentalista Tá? Não é essa Coca-Cola Não é Mari ficou com a Light Eu preciso que você Preencha Mari Para a gente conversar Sobre a Light Assim como a Termo Pernambuco Eu preciso que vocês Preencham a linhazinha Tá? E a Profarma Que também acabou de chegar Tá? Marcos Se o maior percentual Das dívidas São de longo prazo O sinal de alerta Fica mais fraco Perfeitamente Isso daí É o que a gente chama Nenhum alerta Olha Presta Isso Isso vivia A fórmula É essa Magalu Rompeu Não foi Marcílio Eu vi Eu vi Isso daí Isso foi A tarde Que ela rompeu Eu recebi Também Eu recebi A sinalização Eu recebi A sinalização Que ela tinha rompido Eu só fiz coçar a cabeça É Breno Eu fiquei com um pouco de problema Na montagem da planilha Porque aquelas modificações Você não conseguiu acompanhar Breno É Eu vou mostrar pra você Como é que vai ficar Tá certo? Ó Vê só Vai ficar dessa forma aqui Breno Ó Vai ficar dessa forma Você vai colocar O mais antigo Na frente Tá? E você vai Cortar os meses intermediários Os trimestres intermediários Ou seja Aqueles três meses intermediários Você corta E fica apenas com os anuais Essa parte tá ok Então a sua dúvida É com os resultados Não é isso? A demonstração de resultado A demonstração do resultado É o seguinte Cada coluna Daquela É um trimestre E por ser uma demonstração De resultados Os valores não são Cumulativos Então você vai precisar Somar Ou seja Pra você pegar O ano de 2015 Você vai ter que somar Os quatro trimestres O primeiro Segundo Terceiro E quarto Você soma os quatro trimestres Aí você vai ter 2015 Fechado Certo? Só pra que você consiga fazer Depois os outros ajustes Você precisa copiar E colar valores Porque quando você for Eliminar as colunas intermediárias Se ela estiver na fórmula Vai dar maior confusão Aí você Primeiro você soma Cada ano Você soma Quatro trimestres Primeiro, segundo, terceiro e quarta Quarto trimestre Você vai somar Depois que você somar Você copia e cola Só valores Pra que você elimine as fórmulas Aí depois você elimina as colunas Correto Maria Eduarda Não conseguiu acompanhar a aula passada Onde eu pego a planilha do balanço patrimonial? Oi, você vai pegar No Fundamentos Exatamente No Fundamentos Tá? No Fundamentos Perfeitamente O Emerson O Emerson Faz uma gentileza Bota o link do Fundamentos aqui Pra Pra Liara E Duda Não tá conseguindo acompanhar Não conseguiu acompanhar Onde eu pego a planilha do BP Fundamentos Liara Perdi a última aula Meu grupo precisa escolher uma empresa Pra encher a planilha Isso, Liara Precisa escolher uma empresa E preencher a planilha Agora veja só Quando você for escolher a empresa Você precisa ter em mente Que você não pode ir pra qualquer setor Você precisa ir pros setores Que já foram definidos Tá? Então, ou siderurgia Ou energia elétrica Ou varejo Ou saúde Você tem que ir pra um desses quatro setores E escolher uma empresa Que já não esteja aqui Você tem que pegar uma empresa nova Tá? Porque as outras empresas já estão Vamos colocar condono Você tem que pegar uma empresa diferente Dessas que estão aí Certo, Liara? Pronto O Emerson já ajudou a gente Já colocou o link Você clica nesse link Tá? E escolha a sua empresa Antes de você ir pro Fundamentos Você tem que ir na B3 Na Bovespa Pra verificar Quais são as empresas Que estão lá no setor Tá? Eu vou colocar a aula E aí você vai poder acompanhar Bem direitinho Tá certo, Liara? Hoje mesmo eu faço isso Bom Deixa agora eu ir pra Gerdau Que foi uma outra empresa Que acabou de entrar aqui Em siderurgia E a gente vai comentar um pouco Sobre a Gerdau Então o que a Gerdau tem? Tá? A gente vai perceber Que a Gerdau Ela tem a liquidez geral Toda ela Abaixo de 1 Onde você pega a planilha O link O link tá aqui Quer que eu poste de novo? Eu vou postar de novo O link dela tá aqui O link dela tá aqui Só você entrar Então a gente tava falando Da Gerdau Então o que acontece Com a Gerdau? A Gerdau Ela teve Em todos os anos Ela teve um índice menor do que 1 Então o que que significa Esse índice menor Menor do que 1 Significa que Do ponto de vista De valores a receber Curto e longo prazo E valores a pagar De curto e longo prazo A nossa empresa Ela Não teria como Arcar com esses pagamentos Tomando-se por base O hoje Então hoje em 2020 Se eu passasse a régua A nossa empresa A nossa empresa Gerdau Não teria ativos Suficiente Para bancar Todas as suas dívidas Tá Porém Meus amores Isso não é motivo De você dizer Que a empresa Quebrou Que ela tá ruim Das pernas Nada disso Significa apenas que Olhando-se para a data De hoje 2020 Eu tô colocando Como exemplo A Gerdau Ela não teria como Pagar As suas dívidas De curto E de longo prazo Tomando-se por base Seus valores A receber O que não quer dizer Que ela está Quebrada Muito longe disso Quer dizer apenas que As dívidas dela Principalmente as dívidas De longo prazo Elas parecem ser Muito grandes E aí é por isso Que elas estão No longo prazo Porque na verdade Tem que precisar De um certo tempo Para que elas Possam ser Pagas Pessoal Até aqui Deu para vocês Entenderem direitinho O que significa A liquidez geral Ficou claro Para todo mundo Show de bola Vamos seguir adiante Tá E a gente vai agora Para a liquidez Corrente E na liquidez Corrente A brincadeira É basicamente A mesma Tá Deixa eu só Colocar aqui Algumas linhas A mais E Logo logo Vocês já podem Acrescentar As empresas De vocês Aqui Tá Então aqui É siderurgia Tá Aqui é siderurgia E aqui A gente já Pode começar A brincar Então qual que é Agora A proposta Da liquidez Corrente O que é que tem Aqui Para a gente Conversar Com vocês Então A liquidez Corrente É um índice Onde a gente Vai confrontar As dívidas E os valores A receber Apenas no curto prazo Ou seja Valores Que eu tenho A receber No curto prazo Com valores Que eu tenho A pagar Também no curto prazo E aí A brincadeira Agora muda Tá Porque eu preciso Que esse número Seja maior Do que Um Ou seja Como eu estou Olhando No curto prazo Apenas Então eu preciso Que Nesse intervalo Em um ano O que eu tenho A receber Seja suficiente Para bancar Meus valores A pagar Eu preciso Por quê? Porque eu estou Dentro de um ano Então a empresa Precisa Que esse indicador Ele seja Maior do que um Não precisa ser Muito maior do que um Mas precisa ser Maior do que um Quando ele não é Maior do que um Aí vamos dizer Que acende Uma luzinha vermelha De verdade Tá A exemplo A gente tem A Coelce Que está na linha 70 Então a Coelce Linha 70 Ela está pintada De cor de rosa O indicador Dela é 0,95 Em 2020 Ou seja Se eu fosse Fechar a conta Hoje Levando-se apenas O curto prazo Como proposta Ela não teria Como pagar Suas dívidas Olha a Gerdau Né Linha 57 Então a Gerdau Isso Vivi Exatamente isso Só olhando O curto prazo Tá Então a Gerdau Ela está com Um indicador Muito bom Né Lembra da Gerdau Na liquidez geral Ela estava com Um indicador Menor do que um 0,85 Né Mas na liquidez Corrente Esse indicador Ele vai para 2,14 Ou seja As dívidas Que a Gerdau Apresenta Realmente Elas são De longo prazo Né Por que Elas são De longo prazo Porque quando a gente Vai olhar A liquidez Corrente Esse índice Aumenta muito Então saiu De 0,88 Para 2 Né Ou seja O que é que estaria Pesando No índice Né O que estaria Pesando No índice Seria Nominador Né O denominador Da liquidez geral É passivo Circulante Mais O não circulante Quando eu tiro O não circulante Do índice Né Então o denominador Fica menor Porque o que faz com que o índice Reduza É o denominador Então na liquidez geral O meu denominador É o passivo circulante Mais o não circulante Quando eu tiro Da jogada O não circulante O denominador Reduz O índice Aumenta Então significa Que as dívidas Da Gerdau Realmente são de longo prazo Eu tirei do índice Né Então 2,14 reais Significa o que? Que Para cada 1 real De dívidas De curto prazo Ela tem O dobro De valores A receber O que é ótimo Né O que é ótimo Eu queria chamar A atenção Para Renova a energia Linha 63 Deem uma olhada Na linha 63 Renova a energia Deram para dar uma olhadinha Linha 63 Renova a energia Chegaram nela Só para a gente dar uma olhadinha E conversar sobre ela Deliquidez corrente 0,02 0,02 Bem baixinho Por que ela está com esse índice? O que quer dizer esse índice? 0,02 Linha 63 Vivi 63 63 Dê uma olhadinha O que quer dizer 0,02 Ela tem recursos Para pagar suas dívidas Desde curto prazo Sim ou não? Não De jeito nenhum Ela está devendo muito Ela está devendo O horror Ela não está só Mal das pernas Cássio Ela está em recuperação judicial Ela quebrou Então o que vocês estão vendo É uma empresa Que está em RJ Ela está quebrada Não é que ela não tem Grande capacidade Mari Ela não Tem dinheiro Realmente É zero Tá? Ela tem apenas Dois centavos De valores Em caixa Para pagar Um real De dívida Ou seja Marquinhos Zero Ela não tem O que vocês estão vendo Na linha 63 É uma empresa Em RJ Ela não tem dinheiro Tá? Pode ver Que as demais Empresas Esse indicador É sempre maior Do que um Então olhando aqui Para 2020 É 1,28 1,20 1,47 Olha a Taesa A Taesa Está na linha 68 Então a Taesa É 3 reais Né? 3 reais É um indicador Muito bom Né? Ela tem bastante Dinheiro Né? Ali no curto prazo Para liquidar Suas dívidas Tá? E aí deixa só eu Fazer aqui uma besteirinha Só para ficar bonitinho Tá? Vai ficar arrumadinha Isso aqui Pronto E aqui a gente tem Varejo Varejo de uma forma geral Os indicadores Maior do que um Né? E a gente chama A atenção No varejo Tá certo? Para A loja Ering Né? A Ering Ela tem aqui Indicadores Bem interessantes Tá? Paulinha Está perguntando A gente Precisa anexar O balanço Da nossa empresa? Precisa Paulinha Precisa sim Tá? Pode colocar aí O balanço Para a gente Depois corrigir Pão de açúcar Não está legal Crie uma aba Paula Você pode criar uma aba E colocar o nomezinho Da empresa Pão de açúcar Não está legal Tá certo? E aí Marcos Está aqui fazendo Uma pergunta Nessa situação Eu acho que deve ser Da RJ Os pagamentos São suspensos E voltam a ser realizados Quando começar A gerar caixa E lucro Exatamente Tem todo um plano De recuperação Não Marquinhos É todo um processo Tá? Bom Aí agora A gente vai estar Olhando O pessoal De saúde Tá? E o pessoal De saúde Colocou aí A Odontoprev Com seus indicadores De liquidez Corrente Que está bom Deixa eu ver Como é que está A questão da média Só para Eu consigo entender Se ele está puxando Se ele está puxando Tá não Deixa eu puxar aqui 95 Agora sim E agora sim E só para eu Me garantir Eu vou pegar Essa média E eu vou colocar Aqui E aí a média Vai até A 55 55 B 55 A B 57 55 A B 57 E deixa eu Puxar Pronto Então Em relação A saúde A Odontoprev Ela está Com bons indicadores É Acima Ligeiramente Acima da média Pelo menos Durante 2015 Não 2015 Ficou abaixo da média Sim Mari Diga A Light Tem que adicionar Em todos os indicadores Isso Mari Todos os indicadores Tem que acrescentar A Fleury Pois é A Fleury Justamente A Fleury Ela está Com os indicadores De liquidez geral Comprometido Marquinhos E liquidez corrente Está com folga Agora eu vou fazer Uma pergunta Para você Quando você tem A liquidez geral Bastante comprometida Ou seja Menor do que Menor do que 1 E a liquidez corrente Com folga Vou perguntar de novo Quando a liquidez geral É comprometida E a liquidez corrente Tem folga O que significa isso Você enquanto analista O que é que você iria Colocar em mente Assim que você visse Essa Dívidas de longo prazo Boa Mari Dívidas de longo prazo Exato Então é uma regra Toda vez que vocês virem A liquidez geral Comprometida E a liquidez corrente Com folga Isso é igual a Muitas dívidas No longo prazo Nem é bom Nem é ruim É apenas uma Informação Tá É uma informação Que você precisa Guardar Você enquanto investidor Você tem que ter Essa informação Na cabeça Existem muitas dívidas Em longo prazo A questão é Como essa empresa Consegue gerar Caixa Para dar Conta Dessas dívidas Pronto Então quando esse indicador Ele tiver muito Comprometido Na liquidez geral E com folga Na liquidez corrente Isso é igual A muitas dívidas De longo prazo O que significa Que meu próximo Passo de atenção É verificar A capacidade De fluxo De caixa Em outras palavras A empresa Precisa Obrigatoriamente Gerar caixa Com folga Para poder Dar conta Dessas dívidas Que ainda Vão chegar Turminha O ramo Da empresa Que me parece Ser de exames Laboratoriais Não tem perfil De faturamento Não, não Na verdade Ele não vai faturar No longo prazo Ele precisa Gerar caixa No curto prazo Com uma certa Folga Para poder Dar conta Dessas dívidas Daí Essa é a Grande sacada Precisa ter Geração de caixa Tá? Se não Complica Complica Muito Porque ela tem Muitas dívidas Tudo certo Pessoal? Até aqui Tudo tranquilo? O nosso próximo passo É a liquidez seca Tá? E o que que vem a ser a liquidez seca, pessoal? A liquidez seca é um outro indicador muito interessante Que tem por objetivo mostrar o quanto a empresa pode pagar suas dívidas, porém, tá certo? Sem contar com os estoques Porque o que que vai acontecer? Perceba aqui qual é a fórmula, né? A fórmula é Priscila fez uma pergunta No caso da drogazia O que é menos Que um na liquidez geral E na corrente é maior do que um Isso é um sinal de alerta, Pri Isso nem é bom Nem é ruim É apenas o que eu falei pra você E só respondendo a Vivi São duas casas, Vivi Duas casas Fica melhor da gente enxergar Então veja, Pri Pri e os demais A regra é E é uma regra simples Que não tem muita exceção Toda vez que o indicador de liquidez geral For fraco E a liquidez corrente for boa Isso é igual a uma empresa endividada Essa é a informação Que você precisa ter Trata-se de uma empresa Com muitas dívidas E isso é um sinal de alerta E o que fazer diante disso? Verificar a geração de caixa Repetindo A empresa precisa ter condição De gerar caixa Pra dar conta de suas dívidas Porque ela tem muitas dívidas Pronto Essa é a indicação Empresa endividada Precisa ter boa geração de caixa Tá bom? Essa liquidez seca Ela vai mostrar O seguinte Vamos olhar pra fórmula Tá? O que que diz essa danada dessa fórmula? Colocou a CSN? Show, cara! Agora faça aqui a brincadeira Pra gente conversar sobre ela CSN tem os indicadores muito doidos Você vai ver CSN é muito doida Muito doida mesmo Mas vamos lá Vamos pra liquidez seca A liquidez seca Breno Qual é a característica dela? A gente tirou o estoque Tirou o estoque do índice O estoque fica Qual que é a A lógica do estoque? Qual que é a lógica do estoque? O estoque Dentro do ativo Circulante Ele é o indicador Ele é o ativo Mais permanente Que exista Deixa eu explicar Com outras palavras Porque o estoque Ele precisa ser vendido Pra ser recebido Então o estoque Ele é o ativo Menos líquido Porque pra que eu Faça Ele ainda vai ser dinheiro Entendeu, Duda? Então eu preciso Primeiro vender Pra depois receber E isso daí Significa que a empresa Tem ativo circulante Mas não tem dinheiro Você entendeu, Maria Eduarda? Ele compõe o ativo circulante Mas isso não significa Que isso é dinheiro Isso é um ativo Que se transformará em dinheiro Então quando eu tiro O estoque da jogada O que vai acontecer Quando eu tiro O estoque da jogada Eu vou verificar O que a gente chama De grau de dependência Que a empresa tem Em relação aos estoques O grau De dependência Dos estoques Então Eu vou querer saber o seguinte Olha Se eu tirar o estoque A empresa Chora muito A empresa se compromete muito Então eu vou falar Da Gerdau Só pra gente começar Então a Gerdau Ela tinha 2,14 De liquidez Corrente Quando eu tiro o estoque Ela cai pra 1,20 Então eu pergunto A Gerdau Ela tem uma dependência Do estoque? Resposta Sim Tá? Tem Então Pra que ela consiga Pagar suas dívidas Dentro do curto prazo Ela precisa realmente Vender os estoques Ela precisa converter Os estoques em dinheiro Isso é bom ou é ruim? Isso é apenas Uma informação Duda Mais uma Tá? Nada aqui Pessoal É bom ou ruim Tá? Ela ainda tem Uma certa folga Mas perceba Que ela é uma empresa Que possui dependência Veja Nada Em análise De balanços É determinístico Nada é 100% positivo E nem negativo Não existe determinismo Aqui Aqui existem Informações Tá? Então Isso é bom ou ruim? Nem é bom Nem é ruim É apenas uma empresa Que tem dependência De estoque Significa que Se der um pau Na economia Se der um pau Dentro do setor Que ela opera Ela fica Muito justa Pra pagar as dívidas Dela Porque ela tem Porque ela tem Muita dependência Do estoque Então Uma empresa Que tem uma dependência Muito forte De estoque Ela tem que estar Muito azeitada Ela precisa ter Um mecanismo De venda Bastante Bem elaborado Pra não dar pau Se ela perder Se ela não Consegue converter O estoque Em venda Ela se complica E ela se complica Mais ainda Cássio Quando ela tem Muitas dívidas De longo prazo Então tudo aqui É um somatório De informações Cássio Tudo é um somatório Então no caso Da Gerdau Ela é uma empresa Que tem muitas dívidas De longo prazo E dependência De estoque Entendeu? Você vai somando Uma informação Com a outra Você tem que aprender A ler isso aqui Isso é análise Fundamentalista Tá? A Ferbasa A Ferbasa Ela tava Com uma liquidez Muito boa Em 2017 Né? E aí depois Ela deu Uma mega queda Né? Ela Ela tava Muito boa Em 2017 E depois Ela deu Uma quedinha Razoável Né? E é uma empresa Dependente dos estoques Sim Ela teve aí Uma 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 virada Que eu diria Que não foi Uma virada Positiva Né? Eu diria Que não foi Algo assim Positivo Mas vamos Aqui Complementar Isso aqui Tá? Pra ficar Razoavelmente Organizado Deixe-me Colocar aqui Algumas linhas A mais Pra ficar Arrumadinho Né? Como diz a história Tá? Aqui Varejo E aqui Saúde Deixa eu Só fazer Isso aqui Deixa eu Arrumar Isso aqui Deixar aqui Arrumadinho Pra vocês E aí E aí Vamos falar Tá certo Das elétricas Né? A liquidez A CSN Não tá muito atraindo Você já fez A CSN? A CSN É muito doida A CSN É altamente endividada Deixa eu olhar pra ela É Deixa eu só Te ajudar Deixa eu só Fazer uma coisa Aqui Me permita Tá certo Consegui Se deu pau aqui Em 2020 Foi Breno Vê se tu consegue Arrumar 2020 Meu amor Por favor A CSN Breno Como eu tinha dito Desde o início Ela é uma empresa Altamente endividada Ela tem dívidas Que não acaba mais Tá? E Isso Não é de hoje Desde Já pra trás Então veja Ela chegou Até Em 2015 Uma Isso é bom Ou é ruim Isso nem é bom Nem é ruim Isso é o retrato De uma empresa Muito alavancada Pra um investidor Conservador Tá certo Breno? Pra um investidor Que tem Uma certa resistência Ao risco Quando ela olha Um indicador Desse Ela dá um passo Pra trás Tá? Por quê? Porque ela não tem Muita segurança Ela não consegue Digerir Uma empresa Muito alavancada Uma empresa Que tem muitas dívidas Pra quem Não tá muito Preocupado Com isso Ok Tá? Mas isso é uma informação Que deve ficar Registrada Tá? Vê se tu conserta Só essa Linha G Meia dúzia Pra gente saber Como é que ela tá Agora em 2020 Tá bom? Enquanto o Breno Conversa Bem interessante Bem interessante Né? Quem é que pode Me dizer Qual é o perfil Das elétricas As elétricas Elas praticamente Não tem estoque Né? Porque a gente Não pode estocar Energia elétrica Não do ponto de vista Não do ponto de vista De varejo Né? A gente fica brincando Né? Como diria Nossa ex-presidente Dilma A gente não estoca Vento Então Praticamente Não existe Muita alteração Entre essa liquidez A corrente E a liquidez Seca Dentro das elétricas Porque elétrica Praticamente elétrica Não tem estoque Tá? Já no varejo Aí a brincadeira É Ganha outra dimensão Né? Porque dentro do varejo É onde reina Os estoques Né? O varejo vive De estoque O varejo vive De vendas Então Dentro do varejo Esse indicador Ele é Muito relevante Tá? Muito relevante Porque Significa O quanto a empresa Ela realmente Precisa vender Seus estoques Pra poder É Liquidar Ou honrar Seus compromissos Né? Então Dentro do varejo Né? A gente percebeu Aí que A empresa que mais Se destacou Até agora Foi a Ehring Né? A Ehring Ela Ela teve aí Muito bons índices Tá? E ela tem 1,84 Ela chegou a apresentar 1,84 Em 2020 Dentro do Da liquidez seca Né? E ela chegou Em 2019 A fechar o ano Com 2,73 Então Disparada A melhor empresa Em questão De análise Fundamentalista Dentro do varejo Disparada 2,73 Né? Outras empresas Tiveram aí Uma dependência Mais forte É o caso Da via varejo Tá? A própria Magazine O Pão de Açúcar Também não Tava legal O Pão de Açúcar 0,49 Tá? Prof Vou incluir o BP Na planilha A senhora pode só Confirmar aqui Se o BP Eu deixo 6,2020 E o resto 12,12,12 Isso, Mari É isso mesmo Tá? O Willem Estava fazendo As pesquisas A respeito Da Ehring A Ehring Ela Do ponto de vista Das análises Fundamentalistas O Willem Ela é muito redonda Viu? A gente ainda Não chegou Nas análises De mercado Não chegamos Mas Do ponto de vista De indicadores Ela é Muito, muito bom Os números São excelentes Ela me surpreendeu Muito positivamente Eu nunca tinha Nem prestado Atenção Na Ehring E eu passei A prestar Atenção Nela Nessas aulas Me chamou Atenção A empresa Porque ela é Muito redondinha Muito redonda Mas Vamos Aguardar Porque a gente Só fecha a questão Quando a gente Chegar na última Planilha Que são os indicadores De mercado Realmente Por enquanto A gente só está Só observando E conversando Ainda não fechamos Questão Pessoal Até aqui Deu tudo certo Sim, faltou eu ver Saúde Faltou eu ver Saúde E O que é que a gente tem Em relação A saúde Então veja Em relação A saúde Não diminui Mas também Não aumenta Em relação A saúde A gente está vendo Aqui A Fleury E a Odontopreve Que estão Bem boas E a gente Brincou Para caramba Em relação A PagMenos E a Drogazil Que tem Indicadores Farmácia Porque saúde Aqui a gente está Colocando na mesa Farmácia E laboratórios E a parte De dentista Odontopreve É plano de saúde É isso Odontopreve É plano de saúde Mas PagMenos E Drogazil São as duas farmácias E a gente Tirou muita onda Porque a Drogazil É 0,49 Ou seja Ela O que não falta É Tilenol Para vender Então ela precisa Realmente Ela é Assim como a PagMenos Altamente dependentes E vocês podem ver Que os indicadores Das duas Caminham juntas Tanto a PagMenos Como a Drogazil Elas caminham juntas Ou seja É uma característica Das farmácias Muito estoque De medicamentos E precisando Que esse estoque Se converta em dinheiro Precisando Que isso daí Seja convertido Então são indicadores Que são baixos Mas como elas têm A mesma característica Então a gente Entender o que É do setor É de farmácia Fleury Laboratório Então já tem Uma proposta Diferente E odontopreve Idem Ou seja Se distancia Um pouco Das duas Farmácias Pessoal Até aqui Tá beleza Tá tranquilo Pra vocês A CSN Não é boa Deixa eu olhar Pra ela Ela não é boa Ela não é boa mesmo Eu disse a você A CSN É uma empresa Que ela Ela é muito alavancada Né Eu particularmente Eu tenho certo desconforto Breno Tá Eu Eu tenho desconforto Eu não me sinto confortável Pra entrar numa bicha dessa Mas tem muita gente Que investe Mas como a gente Tá trabalhando Com análise Fundamentalista É Isso me chama A atenção Isso realmente Me chama a atenção Bom Pra venda É Pra quem tiver comprando Pra quem já comprou Né Zé Marieto Tá falando Ela Ela A gente vai Vai acompanhar Eu vou explicar um pouco A CSN Ao longo do caminho Porque a CSN Então Breno O que que acontece Com a Siderurgia Deixa eu te explicar Um pouquinho O setor Siderurgia É setor de base Tá Siderurgia É setor de base É setor É Faz parte Do setor primário É É aço Né Então É aço e minério É minério Mas é vale Siderurgia É mais aço É o primeiro Indicador É Desenvolvimento E crescimento De um país Então quando a Siderurgia Ela é forte O país é forte Porque a gente Tá trabalhando aí Com a base Da construção civil Entendeu Breno Antes da construção civil Despontar Porque existem Alguns indicadores No mercado Breno Que é ponta de lança De mercado Exemplo Papel e celulose Papel e celulose É ponta de lança Quando esse Quando Quando Essas ações É Quando a receita Das empresas De papel e celulose Começam a aumentar Significa que Ela tá faturando Mais papel e celulose Por que que você Acha que o faturamento De papel e celulose Aumenta O que que é papel e celulose O que que representa Papel e celulose Representa Embalagem Por que que a receita Por que que o faturamento De uma empresa De embalagem Isso Marquinhos Por que a empresa De embalagem Quando o faturamento Dela aumenta Acende uma luz verde Por que que quando Embalagem aumenta Por que que quando O faturamento De papel e celulose Aumenta Acende uma luz verde Por que Só se Você tem aspecto De venda Tudo que é produto Então A papel e celulose É É porque estão Produzindo mais Então papel e celulose É uma É um dos setores Que Quando o faturamento Dessas empresas Aumentam É uma perspectiva Muito positiva Para a economia E vice-versa Quando o contrário Acontece É porque Está havendo uma Retração Da produção Como um todo E aí papel e celulose Retrai É muito interessante Isso Então Nessa mesma linha Do papel e celulose Está a siderurgia Tá Exatamente Brenda Ela está produzindo mais E aumenta a demanda Por embalagens E consequentemente Elas vão produzir mais Papel e celulose Para poder Embalar É engraçado É o que vem antes Então Siderurgia É a base Da construção civil Então Quando construção civil Quando você tem Um aumento Do faturamento Da construção civil Significa o que? Se está construindo mais E por que Que um país Ou uma nação Ou uma economia Ela construiria mais? O que está por trás Do aumento Da construção civil Brenda? O que está por trás? Por que Maior habitação Aumento populacional Mas tem uma outra coisa Gabriel Que está por trás disso O que que te daria O que que O que que te daria Impulso Para você comprar Um imóvel? Por que que você Dinheiro Desenvolvimento Entendeu? Você só compra Um imóvel Você só Exatamente Viver Você só se move Só se lança Porque um imóvel É uma dívida De longuíssimo prazo É uma dívida De 30 anos Então Um cidadão Comum Só começa A pensar Na casa própria Quando ele Começa a ter Segurança Está certo Exatamente Marquinhos Ele só Ele só Ele só Pensa Em comprar Um imóvel Quando ele tem Segurança na economia A ponto de Diz assim Não Eu tenho Eu tenho renda Para pagar Essa prestação Por 30 anos E aí ele entra Então Assim como Papel e celulose Exatamente Tá Elas querem Sair do aluguel E comprar Uma casa Então Existem certos Setores No mercado Que quando O faturamento Dessas empresas Aumenta É porque A economia Como um todo Ela está mudando A perspectiva Só que O que O que Que antecede A construção Civil O que que É a mesma coisa O que que Antecede O varejo O que que vem Antes do varejo Papel e celulose O que que Antecede A construção Civil Siderurgia Tu entende Isso Então O que que Acontece Eu estou Tentando Levar vocês Para a gênese Para o início De Das Das Perspectivas Tá Aí você faz Não Magazine Luiza Quando aumenta A venda É porque as pessoas Estão comprando Só que Muito antes De Magazine Luiza Vender Ela comprou Embalagem Então Essas empresas Elas Começam A despontar Antes Das Outras Tá Por que que Antes do comércio Vire o papel e celulose Vivi Porque Precisa de Embalagens Como é que você vai vender Sem embalagem Mulher Então você Antes Quando a empresa De comércio Quando ela percebe Que vai haver Um aumento Das vendas A primeira coisa A primeira coisa Que ela vai comprar É embalagem Então a embalagem Intercede O desempenho Das indústrias Base É um indicativo Exatamente E a indústria De base Breno Assim como A construção Civil Quando essas duas Crianças Elas Elas estão Com bons indicadores De vendas É porque A economia Ela tá crescendo De forma De forma Duradura É diferente De comércio Comércio Breno É uma coisa Esporádica Comércio Vai e vem E vem e vai Você deixa De comprar Um determinado Item Por um certo Tempo E quando você Recebe uma Graninha Você vai lá E compra E para Comércio Não é uma coisa Perene Constituição Civil Sim Por isso que Constituição Civil É um dos indicadores Mais importantes Que uma Economia Tem É um dos Índices Mais fortes Que expressa O crescimento Econômico E antes Da construção Civil Vem exatamente Siderurgia Entendeu Por isso que Ela é tão Importante Eu estudo Esse setor Porque ele me Traduz muita Coisa Ele me diz Muita coisa De forma Bem prática Turminha Tá dando pra Compreender Pessoal Tá claro E quando Começa a faltar Matéria Prima Exatamente Por isso que O país Trava Exatamente Por conta Da economia Exato Exatamente Tá É bem interessante Quando você É interessante Priscila Quando você Começa a ler O país Através Dos balanços Das empresas Porque o balanço De qualquer Empresa Ela vai te dar A medida exata Da economia Tu entende isso? O balanço O balanço De uma empresa Vai retratar De forma Claríssima A economia De um país E a economia Não cresce De forma duradoura Já faz muito tempo E a construção Civil parou Não é? A construção Civil parou E aí vai afetar Os FIIs Também Exato Aí afeta os FIIs Porque os FIIs Tem como base A construção Civil Não é? Fundo de investimento Imobiliário Aí afeta Diretamente Afeta Diretamente Bom Para finalizar Nossa brincadeira De hoje Para a gente Colocar aqui Um ponto final Breno Depois você Coloca aqui CSN Para a gente Conversar Na próxima aula Sobre ela Para a gente Finalizar A gente vai Finalizar Com a liquidez Imediata E a liquidez Imediata É Também Bastante Simples Eu vou aqui Explicar Para você Bem simples Que é o seguinte Agora o que me interessa É O que são as disponibilidades A disponibilidade Deixa eu mostrar Para você Vivi Deixa eu te explicar O que é isso A disponibilidade É o que a gente Chama aqui Dessas duas contas Tá É Caixa Equivalente De caixa E aplicações Financeiras Tá O que que você tem Na Gerdau Deixa eu tentar entender Como é que está A Gerdau Que eu vou poder Lhe ajudar melhor Tá A Gerdau Ela está Aonde aqui Você já colocou ela aqui Para poder entrar Ela está aqui Então deixa eu olhar Para a Gerdau 15, 16, 17, 18, 19 É isso aqui Meu amor É isso aqui Tá bom Aí Voltando aqui Então A liquidez imediata É o que a gente tem É o que a gente tem Exatamente Aqui Tá De caixa De caixa De caixa E aplicações Financeiras Para dar conta Do nosso Passivo Circulante Como um todo É o famoso Dinheiro Em caixa É o famoso Quanto você tem No caixa Tá Para pagar Suas dívidas Tá Então a gente Então a gente vai saber Como é que está Literalmente A política de caixa Da empresa Como é que a empresa Está dando conta Aí Dos seus Valores Em disponibilidade Tá Enquanto isso Eu vou só Ajeitando Aqui Para ficar Minimamente Organizado Para vocês Minimamente Arrumadinho E aqui Eu já estou vendo De cara Que A Odontopreve Deu um Pipoco Lá para baixo Foi lá Para baixo O contos a receber Não entra Porque ainda Não está Nas suas mãos Exatamente Paula E exatamente Viver Só entra O que está No disponível Tá Porque o contos a receber Você ainda não recebeu Então lá em saúde O negócio está bem crítico Fleury está péssimo Odontopreve está a mesma média Lá das farmácias Cinco centavos Seis centavos De caixa Para dar conta Das suas dívidas Bom Milagrosamente Aí A gente tem No varejo Tá A Hering Né Se sustentando As americanas Se sustentando E só Tá Só americanas E as demais As demais Não dão conta Do recado Tá Em relação Em relação As elétricas Também Nenhuma Delas Tá E em relação As A Metalúrgica Siderurgia Mesma coisa Mesma coisa Né Em relação A Siderurgia É a mesma coisa Ou seja A Magazine Luiza Ah, todo mundo achou Todo mundo achou Vivi Que a Magazine Luiza Era melhor E a gente achou Uma graça Assim Porque a Magalu Ela Na siderurgia Também não se sustenta Tá A gente achava Que a Magalu Em questão De análise Fundamentalista Ela era uma empresa Assim Muito boa Tipo Tinha excelentes Indicadores E coisa e tal Só que não Ela na verdade Ela é bem normalzinha Indo pra ruim Sabe aquela história Ela é normalzinha Indo pra ruim Ela não se sustenta E eu achei uma graça A liquidez imediata Abrindo Pois não A liquidez imediata É o que a empresa Tem literalmente No caixa Pra dar conta De suas dívidas Ou seja É o que ela tem aqui De caixa E equivalente de caixa E aplicações financeiras Tá Vivi Olha Pra ser bem honesta Na resposta Embora eu saiba Que isso seja Uma coisa Pouquíssimo provável Mas se você quer saber O ideal É que seja Maior do que um Né O ideal É maior do que um Agora A gente sabe Que é pouco provável Né Você tem uma ideia Em varejo Só aconteceu Mesmo com a Ehring Né Só com a Ehring E com a Americanas Quase com a Arezzo Mas mesmo assim Não Então O ideal É que seja Maior do que um A pergunta De Wilming Ela é muito importante Por que que ela Brilha tanto No mercado Né Porque tudo aí São expectativas O mercado Ele trabalha Com expectativas Né A análise Fundamentalista Trabalha com O que nós temos Pra hoje Né Então A diferença Né De uma análise Fundamentalista Pra O que acontece No mercado São as expectativas Entre o que A contabilidade Mostra E reflete E o que o mercado Sinaliza Existem Um Caminhão De De Informações Ela é uma empresa Ruim Não Ela não é uma empresa Ruim Tá Ela é uma empresa Que ela não tem Bons indicadores Fundamentalistas Isso quer dizer Que ela é uma empresa Que vai quebrar Que ela é Não Nada disso E aí é onde entra O O investidor Fundamentalista E o investidor Que não é Fundamentalista Quem é Fundamentalista Olha O que vocês Estão vendo E quem é fundamentalista Discute Exatamente Zé Maria É que o fundamentalista Olha O que a gente Está enxergando agora Ele vai olhar O preto no branco Ele vai para os Finalmente Tá Eu sou fundamentalista Da cabeça ao pé Então é muito difícil Olhar um gráfico Tá E a Magazine Exatamente A Magazine Luiz Ela está buscando Outros mercados Ela está indo Para muito além Do varejo Ela está indo E também Ela está indo Para a área financeira Marcinho Ela está Obtendo muita receita Na parte De intermediação financeira Das suas vendas A prazo Né Exatamente Ela tem projetos Para ser uma Amazon da vida Então é isso Que faz com que Ela brilhe tanto No mercado Tá E o fundamentalista Olha A conjuntura Dos dados Que a empresa Reflete Nas suas Demonstrações Ele fica olhando E ele fica Tentando entender Até que ponto Ele bota o pé Ou não bota A gente fica olhando Os números E tentando enxergar Onde é que está o chão Tá Ele teve uma receita líquida Muito alta A Breno É verdade Mas ela é uma empresa Altamente endividada É preciso entender isso Entendeu meu amor É preciso entender isso A Ferbasa Ela comprou Todas as indústrias De siderurgia Paula Tem uma Um gasto Fenomenal Com a energia elétrica Fenomenal O que a Ferbasa Fez Em 2017 Foi Ela Ela comprou Uma Uma Termoelétrica Uma Termoelétrica Não Paula Ela comprou Uma empresa De usina Como chama Paula Solar Ela montou Ela comprou Ela criou Né Então Ela está Na verdade Ela está tentando Sair Do padrão De energia elétrica Tradicional E ela está Migrando Para o padrão De energia Alternativa Aí por isso Que ela contraiu Mega empréstimo Para poder fazer Esse movimento Da Se der O seu parque elétrico Isso foi em 2017 Tá É interessante Análise fundamentalista Você tem que ler a empresa Você vai Você escolhe Alguns setores Para acompanhar E você vai Descendo Descendo Todo dia Você lê mais um pouquinho E vai se atualizando É bem bacana Bem interessante Realmente é muito interessante É Pessoal É Ficou claro Para vocês Essa primeira Aba É A Fairbase E a Gerdau Exatamente E aí Vivi Você precisa entrar No site Você precisa Conhecer um pouco Mais a empresa É assim que a gente Entende a análise Fundamentalista E a análise Fundamentalista A gente É convidado A entrar Nas empresas Existe algum Top 3 Dos melhores setores Na verdade Na verdade Esses setores Eles foram escolhidos Pelos próprios alunos Que decidiram Que iam estudar Essas empresas Aí Esses setores Eu nem me meti Nessa história Eu na verdade Eu estudo outros setores Que não são esses Por isso que Exceto siderurgia Que eu estudo já Há muito tempo Mas Existe algum Top 3 Depende Veja Isso é muito Assim Depende do que você Acha que é importante Do que você Considera Importante Eu Conversei aqui Com vocês Sobre alguns setores Que eu julgo Importantes Para você Pelo menos Acompanhar Papel e celulose Construção civil Siderurgia São setores Que são ponta de lança Então O que acontecer Com eles Questão de queda Ou alta Reflete muito A economia Passe a estudar isso Vou dar uma outra dica Comece a ler Comece a prestar Mais atenção Nas informações De economia De bolsa Você vai ver que Elas são muito mais Informativas Do que Jornais Que a gente vê por aí Então assim Comece a prestar atenção Nisso Comece a ler Um pouco mais Pri Se você achou interessante Paulo Se você achou interessante Entre no site Veja o que a empresa Diz Conheça um pouco Melhor Esses números Você vai se acostumando Daqui a pouco Você vai Entendendo Você vai tendo Uma outra Consciência de mercado Sigam as páginas De notícias Especializadas Como o Breno Muito bem Aqui colocou Saiam dessa Mesmice De olhar Besteira Na internet Comecem a ter Uma outra Posição Tá Isso Olha o histórico Da empresa Sair um pouco Do lugar Comum E Você vai se tornar Uma profissional Mais interessante Quando a gente Começa A sair Do lugar Comum Quando a gente Começa A pegar O nosso Tempo E a gente Começa A usar O tempo Da gente Com outras Coisas A gente Começa A sair Do lugar Comum Começa A se diferenciar No mercado E vocês Precisam Disso Vocês Precisam Na idade Que vocês Estão E No momento Que vocês Estão De Emprego De colocação No mercado Vocês Precisam Ter um pouco De cultura De mercado Vocês Precisam Demonstrar Alguma segurança Sobre mercado Até porque Vocês são contadores Então É preciso Que vocês Entendam isso Minimamente Quer dizer Eu nem sei Se todo mundo Aqui é contador Mas eu imagino Que a maioria Seja de contáveis Mas se não for Também não tem problema Mas vocês Estão no início Da carreira Então vocês Precisam Mostrar Alguma segurança Nessa área Minimamente Mesmo que não seja Para investir Nem nada Mas Para que vocês Possam pelo menos Entender Muito do Brasil Se explica Por alguma Dessas Muito do que acontece No Brasil É explicado Por alguma Dessas empresas Elas explicam Um pouco A história da gente Ok pessoal Acho que a gente Já terminou E Próxima aula A gente segue E a gente Vai Para a estrutura De capitais Não vou não Juju Eu vou fazer isso Sim Promessa Promessa De dia Tá Obrigadão Pela presença De todos Sim Breno Ok A gravação Beleza Até o final Amém 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 Mil vezes Amém E É isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Principalmente Aprendido Que é o mais importante De tudo Aprender Conhecer E estar em prática E a gente Continua aqui A brincadeira Tá certo Na próxima quinta-feira Seguindo aqui O fluxo Com os nossos indicadores Beleza Um beijo Bem apertado Um abraço Bem apertado Um beijo Bem grande Fiquem com Deus Com Papai do Céu E até quinta-feira Se Deus assim permitir Sempre vai ser pelo Meeting Eu acho que sim Viu Gui Gui